Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui com a Yui! A Yui é uma das minhas favoritas, tá bom? É... não, agora eu falei de sacanagem, mas é porque eu sempre falo isso, né? É porque nos últimos vídeos eu tenho trazido só as personagens que eu mais gosto, tá ligado? Então eu sempre, acabado, tenho falado isso toda hora, né? Mas a Yui é a última que lançou aí, eu tenho jogado bastante com ela, tenho curtido muito, tenho jogado bem com ela, não que mude alguma coisa de survival pra survival, mas tem uns que você joga melhor e tal, mais psicologicamente mesmo. Eu tô aqui com essa build, que é buildzinha, bem diferenciada, tá bom? Eu troquei um perkzinho, ela é tão diferenciada assim, mas eu troquei um perkzinho ali, tá bom? Eu botei o perkzinho próprio dela, que eu vou explicar pra vocês como é que funciona, vocês viram pelo título do vídeo, né? Então não tem muito mistério, mas enfim, essa build consiste no... Iron Will, que eu não gemo quando tô machucado. Aqui eu vou com enemies necessary, que é o seguinte, esse perk. Quando alguma pallet tá dropada e o killer acabou não quebrando ela por algum motivo, ela tá lá, eu posso basicamente levantar essa pallet. Eu aperto o botãozinho ali e tenho 4 minutos pra poder levantar ela, tá ligado? Ele tem um cooldown de 2 minutos, né, velho? Mas em compensação... Pô, é um perk excelente, velho. Só que a questão é que muitos killers quebram pallet e aí ele acaba não sendo um perk tão bom assim que o pessoal usa, mas se o cara não quebra a pallet, mano... Esse perk é extremamente divertido de usar. Quando dá certo, é muito satisfatório. Nessa primeira partida que eu joguei, mano, deu muito certo. Eu basicamente usei uma pallet várias e várias vezes contra o killer. Foi bem interessante pra mostrar pra vocês exatamente como é que ele funciona. Foi a primeira vez até que eu usei esse perk, é bem interessante. Eu falo pra caralho, né? Aqui eu vou com resiliência. Quando eu tô machucado, todas as ações que eu faço, que são de M1, com o mouse, com o botão esquerdo no mouse, tipo, a gerador, essas coisas assim, eu faço elas 9% mais rápido. Até pular janela, então é um perk bem interessante de verdade. E aqui eu vou com sprint burst, que eu tenho um sprint de 150% de velocidade de 3 segundos, mas fica exaustado por 40 segundos. Então ele tem esse cooldown aí, mas é um excelente perk, pra mim é o melhor, o que eu mais tô usando, que mais tem nada certo pra mim, de verdade. E aqui eu vou com a lanterna verde, na real eu vou com a roxa, tá bom? Mas é como acabou a minha roxa, eu tô mostrando a verde aí. Mas é basicamente a mesma coisa, só que a roxa é melhor, ela dura mais e eu tô com 2 a 2 pra poder durar mais ainda, então é bem interessante, mano. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá, mano. Ficamos num mapinha que eu adoro pra survival, tá bom? É um mapinha que eu acho bem legal, velho. Eu queria, na real, fazer os geradores do meio, velho, tem que fazer do meio, mas se for um killer stealth aqui nessas paredes aqui, eu tô é ferrado, mano. Tem que ver quem é o killer primeiro, velho. Pra não correr esses ricos tomam um catch aqui à toa, tá ligado? Ah, foi, vamos fazer esse gerador aqui, velho. Espero que eu não tome um catch aqui, boladão, mano. Pipita! Meu Deus do céu, velho. Eu falei que eu tinha que ver quem é o killer primeiro, mano? Eu falei, velho. Ué, meu Deus do céu, velho. Que susto, mano. Meu amigo, velho. Pra que fazer isso comigo, piguizinho? Pra que fazer isso comigo, velho? Eu não fiz nada pra você, amiguinho. Meu Deus do céu, velho. Pula essa pemba aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ai! Ela caiu lá embaixo. Ela caiu lá embaixo, coitada, velho. Meu Deus do céu, tadinha, velho. Vem cá, amiguinha, vem cá. Vamos brincar. Eu não sei onde ela foi. Mentira! Olha onde eu tô, meu amigo! Tudo bom, vai. Tudo bom, tudo bom. Trinta de ping. Alô! Alô, tudo bom? Quem fala? Ok, vai. Ah, tô triste, mano. Alguém acha que esse vídeo foi verdadeiro? Eu não acho, não. Mas é uma vida assim dessa, né, velho? Vamos só aceitar. A gente só aceita, mano. A gente só aceita, velho. Tá ligado? Ó, tem, amiguinha. Ai, ai, viu? Ai, ai. Impressionante, velho. É porque eu cortei essa parte, mas capemba, velho. Os caras não vêm me salvar. Impressionante, tipo, eles ficam com o girador. Um fica agachado, o outro entra dentro do armário. Que não sei o quê. Aí eu entrei no stroke quase morrendo no primeiro gancho, velho. Meu Deus do céu, velho. Vamos correr e tirar essa trepa. Meu Deus, ela voltou. O que ela tá fazendo? Cadê ela? Eita, pemba. Ok, amiguinha. Ai. Vou correr pro bagulho ali mesmo. Vamos fingir que vamos pular? A gente não pula, ó. Oh, yeah. Agora corre pra cá de volta. Vamos pegar aquela palete ali pra nós. Não, a toda eu sabia que ela ia fazer isso. Ela fez uma vez, vai fazer a segunda, né? Ela não vai quebrar palete, não? Perfeito, hein? É isso que eu quero. Que você não quebra mesmo. Vai vir em mim. Não, amiguinha. Nossa, que delícia. Eu não quebrou palete. Essa é a hora. Essa é a hora, mano. Essa é a hora. Vamos levantar essa pemba. G. Tu acha o quê, amiguinha? Que essa palete... Não, nossa. Tu acha o quê? Mano, a primeira vez que eu faço isso na história, sabia? Eu nunca... Meu Deus, eu ri lá o caralho. Eu preciso me... Me bagulhar aqui, senão eu vou morrer na trap, velho. Senão eu vou morrer na trap, mano. Eu nem sabia nem qual era o botão pra você rever, velho. Ok, vai. Vamos ver se a gente consegue tirar essa pemba, senão a gente vai morrer, velho. Não pode dar uma olhada com essas traps, não, mano. Ok. A menina já caiu ali. Nice, nice. Nossa, tomara que seja essa, porque eu já rosto o gerador aqui já. Aí vão ser já três geradores feitos. Opa, que delícia, mano. Não é que era esse mesmo? E eu tenho esse point burst que ele já vai carregar, tá ligado? Então se ela vir aqui, eu tento correr. Nossa, pior que aqui é um lugar bem ruim mesmo, velho. Se ela vir dali, ó. Eu consigo ir pra lá, pra aquele parede. Mas se ela vir dali, eu não tenho prova de correr, não, velho. Na moral, eu tenho que ficar aqui mesmo. Tenho que ficar aqui pra eu poder tentar... Não, eu preciso sair antes, na real. Cadê ela? Tá aqui. Ok. Ela nunca vai... Ah, ela não tá respeitando esse palet. Eu não vou cair na sua magia, amiguinho. E é perfeito. Eu tinha que tentar destanar ela, tá ligado? Opa, não vai... Não vai quebrar de novo? Achamos que ele aqui não quebra palets. Olha só. Olha só, amiguinha. Olha o palet que eu tenho aqui pra você. Olha o palet que eu tenho aqui pra você, amiguinha. Aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, amiguinha? Eu vou pegar aquele palet de volta agora, velho. Cara, acho que eu não vou conseguir. Ah, tá, vou sim. Ok, ela não vai quebrar de novo. Agora ela vai dar a volta por ali. Ok, corre pra caralho. Tchau, amiguinha. Beijo. Ah, porra. Ela não vai quebrar, velho. Eu vou resetar de novo o palet. Eu vou de novo resetar esse palet, velho. Tá carregando ali ainda. Falta um pouquinho ainda, velho. Droga. Eu gastei qual? Gastei aquele lá, mas esse aqui é bem melhor que aquele lá. Então, eu vou levantar esse aqui de novo, velho. Tô nem aí, mano. Será que ela tá encaixada aqui por perto, velho? Eu vou ficar muito triste se ela tiver. Vem, palet. Já foi, já serviu duas vezes esse palet. Que delicinha, velho. Que delicinha esse palet, mano. Meu Deus do céu. Se ela vir aqui, ó. Já tem o palet de novo, mano. Eita, penda. Ok, calma. Tá tudo bem. Meu amigo, achei que eu tinha tomado, velho. Obrigado, palet, de novo. De novo, paletzinho. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, paletzinho. Agora eu vou pegar essa janela, que eu não sou bobo, né? De ter feito, fazer aquilo de novo. Ok. Beijo, amiguinha. Fica com Deus. Agora eu vou de novo dar esse palet, velho. Cadê? Ela não veio mais em mim, velho. Meu amigo. Meu amigo. Melhor perk do jogo, velho. Não tem perk melhor que esse, juro. Não existe perk melhor, velho. Acho que ela tá vindo aqui, mano. Impressão minha. É só intuição. Eu acho que ela tá agachada vindo aqui, velho. Acho que eu vou muito tomar na minha pembela aqui. Se eu for pro gancho, eu morro na hora, velho. Ok. Não pode dar mole aqui, não, mano. Na moral. Na moral, se ela vier agachada, eu tô morto, velho. Ó, ela tá... Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela tá ali, ó. Caralho, mano. Caralho, mano. Ela tá na mega, né? Ela tá na mega. Ok. Então vamos arranjar os geradores mesmo. Sem dó nem piedade. Eita, ela tá acabando aqui já também. Eu preciso que esse gancho aqui me rile, velho. Porque é meu último gancho, como eu fui direto pro struggle. Nossa, mas isso aqui é rápido, hein, miguinho. Não, Futs. Vem cá, vamos. Vamos lá, arranjar os geradores. Vem. Rápido. Curte essa pampa aqui, vai. Ele tá com provas, a gente acaba rapidinho, velho. Ainda mais que tá a Kate aqui também. Vem, vem. Vem, Jake. Rápido, mano. Rápido, Jake. Ah, ele não vai vir, né? Ele não vai fazer. Ele vai sair já direto. Se ela não vir aqui, ela tá perdeu o jogo, velho. Ela não vai vir. Quer dizer, ela veio sim, eu posso tentar atrapalhar ela. Meu amigo. Meu. Pior que tem um gancho logo aqui, velho. Ela viu o gancho. Ela viu o gancho. Eu não acredito que essa Kate tomou cat, velho. Eu não acredito que essa Kate tomou cat, de verdade, velho. Eu tô pasmo. Eu tô pasmo que essa Kate tomou cat, velho. Meu amigo, tava quase acabando, velho. Ok, mano. Nossa, faltou muito pouco pra acabar essa Pemba. Eu vou acabar primeiro antes de salvar ela, velho. Na moral, vale mais a pena. Vale muito mais a pena eu acabar primeiro, velho. Ó, tá vendo aqui, será? Tá. Vai conseguir acabar? Ui. O quê? Eu tô sem adrenalina. Não. Eu tô sem adrenalina, Pig. Por que que eu tô sem adrenalina? Eu tô sem adrenalina, Pig. Não vale, velho. Eu achei que eu tava com adrenalina, Pig. Eu achei que eu tava com adrenalina, Pig. Não passa comigo, não, Pig. Não passa não, velho. Ah, eu não acredito, mano. Eu não acredito, não, velho. Eu achei que eu tava com adrenalina. Desculpa, gente. Eu expliquei o quê? A build no início do vídeo. Eu achei que eu tava com adrenalina. A Kate morreu, velho. E eu tô indo pra minha morte também. Sabe por quê? Porque eu não sou um completo idiota. Entendeu? Vocês conseguiram compreender que eu sou um completo idiota? A mina morreu pra trepe, velho. A mina morreu pra trepe, velho. Eu não tô acreditando que a mina morreu. A única que podia me salvar morreu pra trepe, velho. Ah, não, Pigzinho. Ah, não, Pigzinho. Essa foi a melhor partida da minha vida, velho. Ah, mano, ó. Eu amei essa partida. Deu tudo errado. É porque eu achei que eu tava com adrenalina, entendeu, velho? Aí que eu não tava, velho. Desculpa, mano. Tá bom? Eu peço perdão, velho. Ah, não, mano. Eu tô triste. Ah, não. Eu sou um bosta. Tá, agora eu vou jogar mais uma. E eu vou lembrar que eu não tenho adrenalina, ok? I don't have adrenalina, man. What the fuck? Ok, bora lá. É uma Pig. Então, nós já sabemos que é uma Pig. A gente nasceu na frente da caixinha dela, ok? Então, esse mapa é meio bosta pra Pig, na real. Mas eu também não gosto dele pra sorrolar. Na real, ele é bom pra sorrolar, mas é eu que não gosto. Eu não acho legal esse mapa, tá ligado? Se bem que não vale a pena fazer girador aqui, velho. A gente tem que fazer um pro meio do mapa, tá ligado? Vale mais a pena fazer um girador pro meio do que no canto, no... No início da partida, não é uma dica que todo mundo devia saber De tu fazer giradores do início, do... No meio, porque eles são mais fáceis de patrulhar pro killer. Então, se tu conseguir fazer o girador do meio e deixar os do canto, Fica muito difícil pra ele ir de um lado pro outro, dependendo do killer que é até, tá ligado? Ainda mais nesse mapa, que é uma bosta, velho. Os giradores são bem longe do outro. Só preciso não tomar um cagaço aqui, né, velho? De novo. Pra uma Pig, velho. Ô, meu Deus. Só ver se a gente consegue salvar essa mina. Vamos. Hihi, hi. Na to day. A mina toda feliz. Que que ela... Que que essa Nia... Que que essa Nia fez, mano? Juro pra você. Que que essa Nia fez, velho? Por que que ela não foi pra pallet? Tudo bom. Tudo bom. Agora corre pra um lugar decente. Vai, vai, vai. Que que você tá indo aonde? Onde você tá indo, Nia? Uhuhuhu. Lá to day. Lá to day, pig. Era pra ter ido na Nia. Falando pra você. Toma aí. Tchau. Sai fora. Vai, Nia. Vai. Pronto. Eu consegui salvar a Nia. Tá valendo, velho. Ah, tu não vai aqui, tá? Ah, não. Por favor, joga direito. Eu vou embora daqui. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 não, 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 não. Uhuhu. Uhu. Foi quase. Foi quase, pigzinho. Cadê ela? Oh, my God, man. Cadê ela? Cadê ela? Tá agachada. Isso eu sei. Agora, a unha. Ah, tá. Foi pra cá, ó. Isso foi engraçado, velho. Agora eu não sei como é que não fizeram nem o girador nesse tempo todo, velho. Ah, foi o girador aqui, pig. Tá bom? Foi o girador aqui. Ih, não, não foi, não. Desculpa, tava brincando. Era brincadeira, velho. Era brincadeira, ó. Vai pra lá. Pig, eu tô... É, tô aqui. Ih, acabaram o girador. Tô comendo o seu tempo, hein. Ah, merda. O Sprint Burst não ativou, velho. Teu otário, hein. Eita, que isso, gente. Que isso, gente. O Sprint Burst às vezes buga, velho. Ele não ativa, tá ligado? Se eu fizer aquele bagulho dele, daquela táticazinha. Olha ali aqui, como é que ela vai. Ah. Meu Deus do céu. Nia? É... Aham. 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 Será que ela vai ser esperta e olhar em volta? Se eu olhar em volta, eu tô morto. Ih, eu acho que eu errei. Acertei, acertei, acertei. Caralho, Piggy. Mas, meu Deus, tem que olhar em volta, velho. Você sabe que tem um retardado com uma lanterna. Tem que olhar em volta, amiguinha. Senão dá bosta. Não, tô daí. Não, 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 não. Piggy? Ih, caralho. Que maior bagulhão. Errou pra mim, velho. Não, tá safe, tá safe. Ih, amiguinha. Ih, amiguinha. Ih, amiguinha. Ih, amiguinha. Ih, amiguinha. Ih, amiguinha. Só a janela aqui então, né, velho. Se ela vai ficar nesse filho, se ela vai se sujeitar a isso, velho. Quem sou eu pra julgar ela, mano, na moral. Olhei aqui, amiguinha, agora. Vai dar a volta por aí, ó. Eu vou vir pra cá então, velho. Porque eu não sou boboca. Ih, cara, quase que eu morro agora. Ih, eu não vou tentar fazer isso não, na moral, velho. Eu vou só sair correndo daqui, ó, mano. Vou tentar comer o tempo dela aqui, velho. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu vou morrer. Estou muerto. Estou muerto. Estou muerto. Ah, era pra ter dado fast vault. Era pra ter dado fast vault, pig. Não vale, velho. Ah, não, mano. Ah, que triste. Eu tô triste agora, velho. Não era pra ter caído, velho. Ah, não. Eu vou tomar muito face camp, velho, na moral. Ela vai me camperar até a morte. Eu duvido que alguém vai me salvar, velho. Ué, cadê os caras, mano? Tá todo mundo dentro do armário? Ué. Cadê os caras, velho? Eu não tô vendo um ser vivo, na moral. Ah, eu tô com cegueira, pô. Que susto, velho. Eu falei, tá, eu estrelhando do armário no basement. Eu achei isso, velho. Só que eu tô com cegueira. Ah, ela tá com a dom da trap. Que me faz ter cegueira, então eu não faço ideia, mano. De onde os caras estão. Obrigado, miguinha. Agora me rila, vai. Vai, vai, vai. Vai, caralho. Me rila, ô caralho. Me rila, ô caralho. Cadê ela? Cadê ela, porra? Tá, ela não veio em mim, não, acho. Acho que não. Não, acho que ela tá safe. Acho que ela tá safe de mim, tá tranquila. Isso, não veio em mim, não. Tá tudo bem, tá tudo bem, velho. Ai, meu Deus do céu, viu? Agora pra onde ela foi, velho? Se ela não foi no David, não foi em mim. Ela tá no David, será? Bom, David, me rila aqui, vem. Vem, David. Nossa Senhora, ela vai vir em mim agora. Eu sabia. Não sei por que eu sabia, mas eu sabia que ela ia vir em mim, velho. Eu já sabia. Eu já tinha certeza. Voltei pra cara dela e pulei, velho. Porque eu sou louco. Ela pulou a janela, velho? Não, não, não. Mas eu nunca fiz esse infinito aqui com alguém na minha vida, juro. O que ela tá fazendo? Ela desistiu, ela desistiu, velho. Ela falou, não, vai demorar muito pra pegar ela aqui. Relaxa que eu vou recuperar essa palha. É só ela não destruir. Tá, ela destruiu. Ah, não, velho. Que triste. Não era pra ter destruído essa palha. Ela tá me salvando muito aqui, velho. Eu tava contando com ela. Nossa, ele tacou aquela? Meu Deus, eu preciso levantar aquela palha, por favor. Preciso levantar essa palha urgentemente, velho. Preciso muito levantar. Levanta, 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 levanta. Meu Deus do céu, velho. Como consertar a cagada de alguém brigado. Essa parte é muito boa, velho. Não pode fazer essas coisas com a palha urgentemente. Meu Deus do céu, mano. O cara tá machucado já, velho. Complicado que os caras não estão fazendo gerador, né, velho? Aí eu vou ter que ficar fazendo. Aí é complicated. Bagulho de quem joga assim igual eu. Tipo, é que às vezes não quer muito fazer gerador. E quer mais brincar, tá ligado? Se o teu time não fizer, já era, tá ligado? Tu não vai fazer nada. Ela tá ali, será? Tem ninguém ali? Ó, bateu. Ela só chute o gerador. Vamos ver o que ela vai agora. Tá dando a volta ali, tá procurando alguém. Será que ela achou? Ó, levantou. Não achou ninguém, não, velho. Eu sou a sombra da pig, velho. Eu não saio dela. Pigzinha, pigzinha. Pigzinha, 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 pigzinha. Eu quero comer o tempo dela, pros caras fazem gerador, tá ligado? Ih, ela tá subindo ali. Só que não tem gerador. Ah, tem sim. Será que ela vai me ouvir? Vai, vai, vai. Bora, bora. Agora é a hora que eu saio correndo. Vem, pig. Vai, eu quero comer teu tempo pro meu time fazer gerador, já é? Meu Deus, morri. Ela não vai vir em mim, não? Ih, caralho. Vai vir sim, ela tinha me perdido, né? Ai, minha vida é uma chamba. Minha vida... Meu Deus, o que o cara tá fazendo? Me rila aí, amiguinho. O cara nem sabia, não. Me rila aí. Vem me rila agora, vem. Rila! Meu Deus, mano. O cara é uma lenda, velho. O cara é uma lenda. Me rila. Por favor. Obrigado. Meu Deus do céu, velho. Agora eu vou fazer gerador aqui, velho. Eu vou fazer gerador aqui. E aí o cara já fez... Meu Deus, minha trap! Eu não sei nem onde tá. O cara é? Tchau, amiguinha. Agora eu vou... Agora eu vou morrer por causa disso. Quer ver? Quer ver que eu vou morrer por causa disso? Que ela vai vir em mim? Você quer ver? Você quer ver? Meu Deus, não sei como é que eu achei ela, velho. Na moral. Ela vai vir em mim. Ó, tá aqui com a mina. Ah, eu não posso mais salvar ela. Tenho que tirar minha trap, senão eu vou morrer, velho. Tá muito avançado já essa pemba, mano. Na moral. Nem como não. Tomara que seja essa. Meu sonho ser essa trap, na moral. Senão eu acho que eu vou morrer, velho. As traps estão muito longe uma da outra, mano. Aí não era essa. Vamos lá, agora eu preciso acertar pelo menos na terceira, velho. Salvar essa mina aqui, ó. Eu vou facilitar o trabalho, que ela foi no David mesmo, então ela não vai nem voltar, acho que aqui. Ela só não pode vir em mim, senão eu tô ferrado, na moral. Se ela vir em mim, eu tô ferrado, velho. Ela só não pode vir em mim. Por favor, não vem em mim, não, velho. Na moral. Ah, não. Ela tá na Nia, velho. Não, não, Nia. Ah, não, Nia. Não, não, não. Não, não, Nia. Por favor. Não, Nia. Sai daí. Nia! 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 Meu Deus do céu! Eu espero muito que seja essa, velho. Eu espero muito que seja essa, de verdade. Eu não posso morrer, velho. Eu não posso morrer. Meu Deus do céu. Tira, 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 tira. Meu Deus do cinto! Ativa meu sprint. Vai, vai, vai. Ela não pode deixar ela me ver, velho. Meu Deus do céu, não pode deixar ela me ver. Vem em mim não, por favor. Por favor. Por favor, Pig. Não, meu Deus do outro lado. Meu Deus do céu. Pig. Pig, por favor, não vem em mim. Isso, ela não vem em mim. Precisa ser essa. Se não for essa, eu morri. Se não for essa, eu morri. Não, ela não pode me ver. Por favor, que seja essa. Por favor. Por favor, velho. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Meu amigo. Salva, pô. Sem medo, caralho. Não, ela derrubou a Nia, velho. Aí é complicado. Não. Não. Niazinha. 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 Nó, tudo aí, nó. Ah, não. Minha Niazinha, velho. Ah, não, velho. Sabe o que aconteceu? É porque ela estava do lado do gancho, velho. Eu tinha acertado. Só que ela estava do lado do gancho, tá ligado? E ela está do lado do gancho, ela consegue apertar o espaço antes de eu conseguir salvar ela. Eu vou morrer. O que é isso? Caraca, ela estava ali do lado. Onde é que está a porta? Onde é que está essa porta? Porta, portinha, portinha, portão. Aparece sim, senão eu vou tomar na minha pembão. Cadê ela? Ah, morri. Cadê a porta? Portinha, portinha, portinha. Eu só preciso... Olha, eu fiquei descontabilizado, velho. Eu fiquei descontabilizado com essa Nia morrendo. Eu fiquei descontabilizado, velho. Hatch. Onde é que está a porta, mano? Eu não vi. Eu não vi onde está a porta, velho. Ah, não. Não. Hatch. Hatch é minha última esperança. A Hatch é minha última esperança. Ai, meu Deus do céu, velho. Cadê essa porta? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, eu preciso muito dessa porta. É a única... Meu Deus, a porta está ali. Eu espero que a Pig não esteja na porta, mano. Por favor, não esteja na porta, não, velho. Por favor, não esteja na porta, não. Me esperando. Por favor, miguinho. Por favor, miguinho. Ai, 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 ai. Estou bem. Nossa Senhora. Tadinha da Nia, velho. Fora que ela caiu bem na frente do gancho. Se ela não tivesse caído bem na frente do gancho, dava bom, tá ligado? Eu ia conseguir salvar. Só que ela ficou pressionando espaço a Pig, tá ligado? E no que ela pressionou espaço... Já é o verso. Agora eu vou me embora, porque, né, essa aqui já é toxicidade, velho. Só estou dando uma esperança para ela. GG, mano. Essa partida foi boa, velho. Espero realmente ter gostado, mano. Ai, caralho. Foi muito bom, de verdade. Deu para dar uma festa lá de ser viva linda. Deu para dar uns 3-5. Deu. Eu fiz merda. Fiz merda para caralho nessa partida. Ninguém merece. Fiz muita bosta. Infelizmente os caras eram rank baixos. Deu para perceber. Foi bem perceptível que os caras eram rank baixos. Eu também não estou no rank tão alto. Então, acabei pegando os caras mais rank baixos aí também. Então, é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes Survivor, que eu sei que vocês adoram o vídeo de Survivor. Vocês têm pedido muito, então eu tenho trazido muito vídeo de Survivor para vocês. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir para você avaliar o vídeo, me deixar um comentário, e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? E eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí